Olá você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Nesse fim de semana mais uma super opção de lazer aqui pelo Portal Norte de Notícias. É a live do artista carioca Renato da Rocinha, que vai contar com a participação especial dos cantores Anderson Leonardo do Grupo Molejo, Branco e Arlindinho. E a participação mais que especial do amazonense Wendel Pinheiro. Alô meu povo do Amazonas, Renato da Rocinha falando e eu tenho um convite para você. Amanhã às 4 da tarde no YouTube tem a minha live. Você pode acompanhar através do Portal Norte de Notícias. Convidados Anderson Leonardo, cantor Branco, Wendel Pinheiro e Arlindinho. Valeu? Conto com a sua audiência. Tamo junto. Para acompanhar a live, basta você entrar no nosso portal, na sessão Podcast. Não perca! Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias.